Gente, olha que legal que eu trouxe pra vocês mais uma novidade somente aqui no nosso canal da Happy Day. Pra vocês que tem uma dificuldade em conseguir o gás hélio, que é um gás caro, né gente? Ninguém merece o preço daquele hélio, né? E aí você não consegue muitas vezes repassar pra mãe da festa, ou você mãe de festa só não quer fazer esse investimento altíssimo no gás hélio. Olha que legal, gente! Gente, ele fica como se estivesse rodando, ó. Vou pegar aqui em cima pra vocês entenderem, ó. Ó, é uma peça só. E olha que efeito legal que eu vou trazer pra vocês. Venham, gente! Vê o passo a passo de como fazer essa escultura muito legal. Oi, gente! Eu sou Dani Toniz e estou aqui mais uma vez trazendo uma novidade somente aqui, ó, na Happy Day Balloons. Venham, gente, assistir! Gente, vocês vão poder fazer essa escultura super legal com a cor que você quiser. Então, se a sua festa, ela tem a cor, vamos supor, azul, amarelo, vermelho, verde, você vai usar as cores da sua festa e pode estar colocando isso aqui pendurado no teto. Dá um efeito bem legal. Quem olha, fala que é aquele monte de gás hélio. E não é, gente! Eu vou ensinar vocês aqui como que faz. Eu vou usar o inflador manual, mas você pode usar o que você tem em casa, tá? Você vai inflar ele como se fosse... Normalmente, nós ensinamos vocês a inflar o balão bem redondinho. Nesse caso, não. Eu quero que vocês deixem ele nesse formato meio pera. E assim, se vocês forem fazer vários balões, como no caso ali eu fiz, é legal medir. Porque se você faz no olhômetro, que a gente fala, né? Cada um olhando, ah, eu acho que tá bom. Então, cada um vai ficar num tamanho. E aí, eu acho que é legal medir. Esse formato, tipo, aqui, ó, um pouquinho mais magrinho, normalmente a gente ensina vocês a fazer o balão bem redondinho, né? Eu acho que esse formato aqui, ele dá um efeito meio que de balão mesmo. Aquele famoso balão que a gente vê nos desenhos, né? Por aí. Então, eu acho que é legal deixar essa partezinha aqui mais fininha pra ficar o formato do balão. E aí, vocês vão amarrar aqui. Aí, assim, ó. Depois que você amarrou, reserve ele ali do lado. Da mesma cor do balão, não importa a cor do seu balão, viu, gente? Pode pegar a cor que vocês quiserem. Já falei isso aqui, mas vamos repetir. Vocês vão inflar totalmente o 260 e desinflar. Isso aqui também eu já ensinei aqui no canal, tá? É um segredo que quando você tem um amiguinho do lado, você pode estar usando o amiguinho, tá? Quando você tem o amiguinho do lado, você pede pro amiguinho ajudar. Então, eu vou te ensinar primeiro uma forma de fazer em casa. É você segurar na bombinha, tá? Num negócio assim, meio, né? Nesse formato. Coloca o balão já inflado e desinflado aqui, ó. E aí, você pede pra alguém que esteja perto de você inflar aqui que ele vai ficar o rococó. Como eu tô sozinha, então eu vou fazer de uma outra forma porque eu não tenho uma ajuda aqui, né? Então, olha aqui que ideia legal. A gente prende. Isso aqui vocês podem mandar fazer. Geralmente, quem mexe com decoração, tem um marido fuçado, tem um pai que ajuda. Sempre tem aquela pessoa que pode estar pedindo esse auxílio, né? E aí, ó, estica o máximo que puder. Vem aqui e infra normal pra ele já fazer aquele formato rococó. Porque, gente, eu faço o balão há 18 anos e é um negocinho que, se não tiver o jeito certo de fazer, não fica bonito. Ó, prontinho. E aí, vocês vão amarrar na ponta do balão. Quando tiver assim, vocês vão amarrar na pontinha do balão. Pode ver que eu nem amarrei aqui, ó. Já vou amarrar direto no balão. Se for uma festa de menino, não tem muito o que fazer, né? Porque, às vezes, você começa a enfeitar muito, o seu filho vai achar ruim, né? Agora, ó, lembra que eu trouxe esse aqui pra vocês? Naquela peça que a gente já tem aqui também um vídeo muito legal. E trouxe também esse tipo de adesivo, ó. Ele é bem mais em conta. É tipo um real e pouquinho, tá? Olha o quanto que vem. Bastante, tá? E aí, ele também já tem a cola. O que eu acho legal fazer? Não precisa encher que nem a gente fez naquele outro. Você pode colocar, tipo, uns dois, ó. Uns três. Como se fosse subindo, ó. Então, vocês vão fazer isso aqui em todos os balões. Porque na hora que ele for dar aquela viradinha, ele vai dar esse efeito aqui, ó. E aí, gente, vocês podem estar colocando as estrelinhas ou até mesmo o outro brilhinho que vocês acharem legal aparecendo, ó. Pra na hora que ele for virar, essa estrelinha aparecer pra vocês também, ó. Se vocês gostaram, gente, dessa escultura magnífica, comenta lá embaixo. Eu quero ver o seu comentário. Eu amo Happy Day. Escreva lá embaixo. Eu amo Happy Day. Eu aguardo vocês com a curtida, compartilhamento e eu amo Happy Day. Quero o seu comentário lá embaixo, ó. Rola, 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 rola. Eu amo Happy Day. e aí E aí E aí E aí E assim ficou pronto.